Banda da Bolívia, que também pratica aí um death, dual metal bastante atmosférico, um dos pioneiros aí do país a fazer essa proposta musical. Confiram, o som deles é bem atmosférico mesmo, eu recomendo bastante para fãs, principalmente do Aral e de bandas que vão mais nessa linha. Então ouçam aí essas três bandas e não se esqueçam de espalhar a palavra do Maldito. Valeu! Maldito 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 What reflect the green Beyond the infinite 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 Beyond the infinite